Dia 399. Hoje há muitas novidades do leste. Aqui, apesar dos duros combates urbanos, as forças russas começaram a conseguir progressos perceptíveis dentro da cidade. Eles recentemente garantiram novas posições na fábrica Azon e também avançaram em direção ao centro da cidade. No entanto, é aqui que começam os maiores complexos residenciais de apartamentos e, tirando proveito disso, os ucranianos empregaram suas unidades de franco-atiradores de elite, transformando muitas dessas áreas em zonas de extermínio inabitáveis. Na última vez, eu disse a vocês que os ucranianos redobraram seus esforços em afastar os russos da rodovia Hromová e conduziram extensas preparações de artilharia, que foram seguidas por ataques agressivos. Eu também lhes disse que os ucranianos realizaram um contra-ataque na rodovia Slovyansk e capturaram com sucesso as posições russas nas elevações locais. Os relatórios mais recentes sugerem que as forças de Wagner estão cedendo à pressão e gradualmente se retirando de suas posições nos campos, visto que algumas tropas ucranianas informaram que os russos não controlam mais a rodovia Hromová com seus mísseis guiados antitanque. Embora estes sistemas tenham um alcance de até 6 quilômetros, bastava empurrá-los cerca de 700 quilômetros para longe da rodovia, já que, se olharmos para o mapa topográfico, podemos ver que foram empurrados para trás da colina. Imagens recentes confirmam que os ucranianos estão entregando pequenos lotes de munição, embora ainda estejam dirigindo o mais rápido possível para evitar fogo de morteiros e artilharia. Quando se trata da rodovia Slovyansk, parece que os ucranianos decidiram desenvolver ainda mais seu sucesso e expulsar os russos da área de Slovyanská. O ataque foi rápido e relativamente pesado. Se, anteriormente, os ucranianos aqui usavam apenas um tanque e um esquadrão de infantaria para capturar o ponto forte russo, então, neste ataque, os ucranianos usaram pelo menos dois tanques, dois veículos blindados de combate e pelo menos um pelotão de infantaria. Parece que o ataque deu errado. Veículos blindados ucranianos ficaram imobilizados ainda muito longe das posições russas, razão pela qual o ataque foi imediatamente abortado. E a infantaria ucraniana, ao fundo, começou a se afastar lentamente, enquanto o tanque ainda disparava vários tiros contra as posições russas e também recuava. Parece que a intensidade das lutas continuará aumentando lentamente, já que os ucranianos estão dedicando unidades de assalto cada vez maiores nessa direção, embora, por enquanto, eles não estejam com pressa e pareçam muito cautelosos para com seu comprometimento de recursos significativos. As forças ucranianas também começaram a divulgar muitas imagens de combate com franco-atiradores. Um dos vídeos mostra como um sniper ucraniano está caçando grupos de reconhecimento russos nos campos ao redor da rodovia Hromové, onde revelou um grupo de cinco soldados, esperou até que eles se reunissem e eliminou todo o esquadrão. Mas a maioria dos franco-atiradores está, atualmente, localizada dentro de Bakhmut. Em uma entrevista recente, um dos snipers ucranianos em Bakhmut disse que normalmente trabalham com alvos a distâncias muito próximas, de cerca de 300 metros, embora, em algumas áreas, ainda seja possível trabalhar com alvos a mais de 1 quilômetro de distância. Ser baleado de distâncias tão pequenas significa que o inimigo, basicamente, não tem chance de sobreviver. No momento, os ucranianos estão localizados principalmente nos territórios de grandes áreas residenciais com prédios, enquanto que os russos estão predominantemente localizados na periferia, onde existem apenas casas de um andar. Essa configuração favorece muito os franco-atiradores ucranianos, permitindo que eles tenham um controle significativo sobre as abordagens e apoiem as unidades que estão envolvidas em combate corpo a corpo. Com uma abundância de posições de tiro em potencial, muitas forças russas ficam presas dentro das casas, sem qualquer chance de escapar. Desesperadas, a única coisa que os russos podem e costumam fazer, a menos que a comunicação, é claro, seja bloqueada, é bombardear todo o prédio, se conseguirem identificá-lo. É por isso que o ritmo de avanço russo é geralmente igual ao ritmo em que a artilharia russa pode nivelar ao chão uma área residencial após a outra. Apesar do fogo da artilharia pesada, o comandante das forças ucranianas em Bachmoz mais uma vez visitou as posições ucranianas dentro da cidade e disse a todos para usar a infraestrutura fortificada da cidade para fins de defesa da maneira mais inteligente possível, visando infligir perdas desproporcionais ao inimigo. O presidente ucraniano também fez, recentemente, uma visita na direção de Bachmoz. Naquela época, as estradas ainda estavam sob controle de fogo de mísseis guiados anti-tanque e, com isso, por razões de segurança, ele visitou as posições ucranianas em Chassivyar e condecorou seus melhores soldados com medalhas. No geral, o controle sobre a parte substancial dos edifícios altos dentro da cidade cria condições favoráveis para manter a defesa e infligir grandes perdas, até mesmo para as unidades de assalto russas mais capazes. A intensidade crescente dos ataques e o emprego de muitos equipamentos pesados na rodovia Slovyansk sugerem que os ucranianos estão se preparando para algo grande. E o envolvimento do alto comando nas lutas mais duras na Ucrânia dá às tropas ucranianas a confiança e o impulso moral necessários para continuarem atuando no mais alto nível. Ficou sabendo da novidade? Agora há uma nova maneira de apoiar nosso trabalho jornalístico independente, o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu à direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim!